Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Muita coisa é uma coisa que você ia falar, mas não é uma coisa que você ia falar. Mesmo que você ia falar que ele era uma coisa que ele era tão feliz. Mas, nós estamos falando isso na verdade. Mas, na verdade, nós vamos falar sobre isso. Então, todos os meus comentários estão vendo aqui, porque todos os nossos comentários estão no qual. O canal de Facebook, insha Allah, o canal de Jernal Abba Madiga, o canal de Astonia, e o canal do YouTube, e o canal de Facebook é um vídeo que já estávamos no canal, mas o canal de Deus é um vídeo que está no canal, e o canal de Deus, Segundo o sete na cozinha, o mundo é só o trabalho. Quando eles falem do que o povo que não tem, também o povo que tem. Porque o povo que o povo tem, que é que ele tem que fazer o povo. Porque o povo que tem que fazer, o povo que sejam, o povo que tem a ser, o povo que tem o povo que tem, o povo que tem, o povo que tem. Isso é muito complicado. E aí eu estou aqui, a palavra que você fala, se é um filho que vocês sabem, ou se você não sabe, você não sabe que vocês estão no caminho, você não sabe que eles estão lá, você sabe que você não sabe o que vocês estão lá. Você pode comentar alguns comentários. Mas não tem a palavra para não se cumprir. Então, não é que você me abriu o que é isso? Como é que a gente me ensina a falar no próprio, Ele diz que a gente tem que irá me dar de 100% no máximo. A gente vai dar de 100% no máximo de 100% no máximo. O que é o que você quer dizer? que não gostam de comemorar ao mesmo tempo, que não esqueçam de reforçar. da gente, tem mais alguma coisa ali, Temos assim, o que fazemos com isso? A gente não sabe um tempo. A gente tem que ter uma coisa para fazer isso que o que eu falo no tempo, Não é isso, não é isso. Você morreu prazer em prevenir e te dar um prazer em prevenir. Não é tudo o que a gente vai lá? Ela é um prazer e dar um prazer em prevenir. Mas se você, você sabe que a gente se deixa e sozinha, a gente se já não soa, E aí eu digo que o senhor é o que são? É o que o senhor quer dizer. Você quer dizer que ele não é? Mas, o senhor quer dizer que ele não tem um amor de Deus. O senhor quer dizer que ele não é? Mas, eles não têm como um amor de Deus. Nos outros dizem que você conhece o filho do seu filho do seu filho. Mas isso é o filho que você conhece. A pessoa é uma vida quonses e inteiros, não devemos ter níveis que não há. A pessoa quer dizer que alguém deve fazer isso pessoalmente. Mas isso é o que nós vamos buscar para o trabalho, a gente vai fazer isso pessoalmente. Isso é preciso, isso é preciso. À parte do meu filho e vamos colocar o trabalho da na cidade que é o que nasceu na cidade é o que nós estávamos no tempo nós estamos querendo o que nós temos que fazer o que é que nós temos nós temos que fazer o que nós temos o que nós temos que fazer o que é a sua qualidade é o que nós temos que fazer e que é o que você quer fazer, é que você quer fazer isso. E aí, isso é um bom trabalho. E aí, você quer que você tenha um bom trabalho. Você quer que você tenha um bom trabalho e um bom trabalho. Você quer que você tenha um bom trabalho. Assalamualaikum e-vam. Você tem o YouTube. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,